Amigos libertários, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre casamento. Como faz pra você prosperar em um casamento. Mas não só casamento, tá gente? Qualquer tipo de relacionamento. Qualquer relacionamento, que geralmente um relacionamento, né? Se ele der certo, né? E você tiver, sei lá, no timing correto, ele vai virar um casamento. E, Roberto, por que você tá falando sobre isso, cara? Porque, cara, isso é uma das coisas mais importantes que existem no mundo pra você prosperar na vida, pra você ganhar dinheiro, pra você ter sucesso. Mas não tem nada mais importante do que isso. Então, assim, chega um momento na vida que você resolve se unir a uma pessoa, tá? E isso vai fazer uma mudança radical em tudo que você já entendeu a respeito de você e a respeito do todo o resto, tá bom? E por que eu tô falando sobre isso? Primeiro porque eu fiquei solteiro durante, sei lá, décadas, né? Vamos colocar dessa forma. E tive várias namoradas, etc. E acabei, né, casando, né? E casamos, né, na igreja, etc. E eu tenho um filho também, né? Então, assim, eu posso... Vamos colocar que eu posso falar de família, eu posso falar de casamento, né? Eu tenho experiência prática nesse assunto, tá? Tanto no antes do casamento, quanto no depois do casamento. Antes de começar, vou pedir pra você tá vendo o nosso conteúdo exclusivo no Instagram e no Telegram, tá bom? E vendo, ó, a Hill Games aí, né, pessoal? Pra vocês terem jogos aí de Playstation. São bem legais, tá bom? Hill Games. Vamos lá, pessoal, vamos começar. Vamos lá. Pra você escolher alguém, né, pra você se relacionar, primeiro ponto, né, você precisa, vamos colocar assim, se permitir. E eu vejo que isso é um problema muito, muito grave, tá? Eu vejo, assim, tem muitos homens com esse problema, mas eu tenho a impressão de ter mais mulheres do que homens com esse problema, tá? É, pessoas que não se permitem conhecer novas pessoas, né, que não se permitem, é, que já vem cheio de preconceitos, né? Ah, que essa pessoa aqui, ah, essa pessoa é de tal jeito, eu não vou nem conversar com ela, né? Essa pessoa aqui não pensa como eu, não vou nem, né, conversar com ela. Essa pessoa não é da mesma religião que eu. Essa pessoa, não, sei lá, vocês estão entendendo? A gente fica criando mil coisas na nossa cabeça pra encontrar essa pessoa perfeita. Essa pessoa perfeita, tá, é, o que você quer na sua cabeça, essa pessoa não existe, tá bom? É claro que eu, eu, né, como cristão, eu acredito que existe sim, tá, um direcionamento aí pra poder estar encontrando uma pessoa ideal pra você, pra sua vida, né? Acredito que as pessoas são colocadas na sua vida, tá bom, com um propósito. Eu acredito cada vez mais nisso. Engraçado que antes de eu virar cristão, as coisas aconteciam pra mim o tempo todo. Vou dar um exemplo. Eu falava assim, cara, o meu sonho, vou dar um exemplo bem legal, tá? Há, sei lá, três anos atrás, né, quatro anos atrás, eu peguei, eu tinha, eu fiquei durante três anos tendo no papel de parede do meu computador uma imagem. Essa imagem, tá, era de uma cidade. Aí eu peguei, eu fui patrocinado pelo canal, né, aqui o canal do YouTube foi patrocinado e eu fui pra China. Cheguei em Hong Kong, tô lá em Hong Kong, assim, sei lá, no quinto dia, subi lá a montanha famosa. Aí eu tô num lugar, eu pego meu celular e vou tirar um selfie. Na hora que eu vou tirar o selfie, era o mesmo lugar que era a imagem do meu computador por cinco anos. Eu comecei a chorar na hora. Porque, com certeza, aquilo ali era algo que eu queria que se realizasse e se realizou graças a esse desejo. Eu tenho certeza que isso acontece comigo o tempo todo. Vou dar um exemplo. Eu lembro, né, hoje em dia eu acho uma porcaria. Aquela revista The Economist. Eu lembro que eu morava nos Estados Unidos, isso tem, sei lá, muitos anos, né, tem... E aí eu morava nos Estados Unidos, aí eu lembro que eu tava viajando, eu viajava muito lá dentro, né, eu tava lá no avião e eu falei... Aí eu fui comprar a revista lá The Economist, custava, sei lá, 12 dólares, 15 dólares, era caríssimo, pra galera eu não vou comprar, isso é muito caro. Mas eu queria muito ler aquela revista. E aí eu peguei, entrei no avião, aí quando eu sentei no avião, sentei na minha frente, na frente, assim, naquele buraquinho do avião, do banco da frente, tinha a revista que eu queria ler, que alguém leu e deixou lá, entendeu? Muita gente ia falar, o cara que quer racionalizar as coisas, ia falar, ah, Roberto, o cara colocou lá, nos Estados Unidos tem muita The Economist, a probabilidade disso acontecer é 3% e você sentou no lugar certo. Tá, eu não vou querer racionalizar essas coisas todas, mas isso acontece comigo a vida toda, o tempo todo. Tá, eu lembro que antes de casar eu falei, cara, eu preciso ter mais dinheiro, né, pra casar e eu gostaria de ganhar tanto por mês, pelo menos. Não tô brincando com vocês, passou 8 meses, eu comecei a ganhar exato o valor que eu queria, exatamente o valor, tá? E desde esse dia, isso é o valor mínimo que eu ganho por mês. E era um valor bem alto, assim, eu fiquei, caramba, olha que surreal pra vocês verem, né? Então assim, Deus provém as coisas, tá? Então acredite nisso, que Deus também vai prover também uma pessoa pra você. Mas legal, vamos voltar aqui pro assunto. Então assim, primeiro se permitir a conhecer novas pessoas, você tem que se permitir, né? Você tem que conhecer novas pessoas. E pra isso, né, você precisa sair de casa, tá bom? Eu sei que tem pessoas aí, né, que talvez me assistam hoje em dia, que são pessoas, sei lá, que frequentam a igreja e só vão pra igreja, né? E lá dentro são super bitolados, assim, dentro da igreja, querem conhecer a pessoa dentro da igreja. Legal, tá? Se você sai de casa e vai pra igrejas, e vai pra cultos, e vai pra sei lá pra onde que você vai, você vai acabar encontrando alguém também. Mas provavelmente as suas possibilidades são menores e provavelmente também você tá tendo um preconceito com várias pessoas. Vou dar um exemplo. Antes de eu casar, né, assim, eu, o meu pai, a família, a família do meu pai, né, o meu pai, a família do meu pai não, o meu pai, somente o meu pai, porque a família dele também é católica. O meu pai, né, ele medita, é, essa parte hinduísta, budista, eu não li todos esses livros que você possa imaginar, tá bom? Eu meditei durante a minha vida toda, por parte de mãe, a minha mãe e a família inteira dela, e a família inteira do meu pai são católicos, tá? Mas eu nunca fui, né, eu nunca frequentei a igreja católica. Eu cheguei a ler a bíblia toda, eu acreditava em Deus, acreditava em Jesus Cristo, mas, sabe, uma coisa assim, muito fria, muito, né, morno, frio, não era algo, assim, realmente concreto. E aí, a minha esposa, né, ela era católica, e aí a gente começou a frequentar a igreja toda semana, eu comecei a frequentar junto com ela. E aquilo ali também não me tocou, tá? Não me tocou, ou seja, eu não era, tá? A gente casou, e ela era católica, eu não era, eu não sabia nem o que eu era ainda, né, nessa parte teológica, e a gente era diferente, e as coisas foram se unindo. E aí, eu virei cristão fora do sistema religioso, e olha que engraçado, não foi ela que me mudou a ser católico, foi eu que tô mudando ela a se tornar menos sistema religioso e mais cristã. Vocês estão entendendo? Então, assim, a pessoa legal na sua vida que complementa, que agrega valor, é aquela pessoa que vai te tornar uma pessoa melhor. Então, você não precisa casar com uma pessoa que é igual você, que é 100% compatível, porque muitas vezes até dá errado, tá? É mais fácil você conhecer pessoas, até você encontrar alguém, tá? Que vai ter essas três características que eu vou falar na segunda parte do vídeo. Meu nome é Roberto Pantó, assistindo investidor anarquista, não esqueçam aí, tá? De tá conhecendo a nossa escola de marketing digital, e agora tem uma novidade bem legal, que eu abri uma oportunidade na escola, que você agora, tá? Você vai poder participar, tá? Você vai poder participar, as pessoas que terminarem a escola, se você chegou até o fim da escola, você vai poder participar de um processo de seleção pra estar representando a minha empresa na sua cidade. Lá no site eu explico isso muito bem, tá bom? Mas são várias coisas, a gente não tá vendendo aqui, tá? É curso que vende curso, não é nada disso, tá? É uma empresa séria, que eu tenho clientes no Brasil e no exterior, certo? Que existe uma seleção pra você representar a gente de forma comercial apenas, tá? E depois que isso, né, passar pra um sistema de validação, né? Eu quero escolher pelo menos umas 10 pessoas pra gente testar isso, testar. Se isso funcionar, a gente vai educar vocês pra vocês estarem não só oferecendo, mas executando esses produtos. Então é bem legal isso, tá? É algo que eu tava atrás disso há muito tempo, tá? Vou ser bem sincero com vocês. Eu cheguei a procurar um parceiro nos Estados Unidos, tá? Em Miami, em Portugal também. Só que é bem difícil de encontrar essas pessoas, porque você precisa, assim, de uma série de habilidades que é muito difícil de encontrar nas pessoas. Então eu falei, cara, será que eu consigo? É a minha tentativa, tá? Será que eu consigo educar essas pessoas pra fazer isso? E essa é a minha tentativa e você pode participar dessa tentativa. Ou seja, você vai comprar a escola, você vai se educar, você vai aprender, você vai aumentar as suas vendas, você pode criar um negócio e aumentar as suas vendas com o seu negócio, né? É isso, pra isso que você é marketing digital, tá? Marketing digital serve pra você. vender, é uma ferramenta pra vender, tá bom? Se você não tem produto pra vender, não serve pra nada, tá bom? Primeiro ponto, legal. E aí você vai usar essa ferramenta pra vender o produto que você já tem, ou o produto que você quer, né, lançar, que você quer criar, legal, é pra isso que serve. E aí, quando você se tornar um especialista no que eu fiz, né, eu comecei a vender muito, sozinho, os meus produtos, os meus serviços. Depois que eu entendi como fazia isso, eu comecei a oferecer isso pra outras pessoas, né? Não dá pra você pegar na teoria uma coisa e começar a oferecer sem você testar antes em você mesmo, nos seus próprios produtos e serviços. E eu não acredito em pessoas que fazem isso. Legal. Tá, vamos voltar ao assunto. Então, vamos lá, gente. Então, quais são as três características, tá, pra você buscar numa pessoa? A número um, gente, é a empatia, tá? Você tem que ter uma empatia com a pessoa, né? Tem que rolar... Não é empatia porque, olha só, o outro ponto aqui, tá, é a química, tá, a química. Mas química e empatia são coisas diferentes, tá? A empatia é aquela pessoa, tá, que é uma pessoa legal, uma pessoa divertida. Então, por exemplo, eu e minha esposa, cara, a gente já viajou vários países do mundo. A gente já foi pra Japão, já fomos, né, pra vários países da Europa. A gente foi com uns 10 países da Europa, fomos pros Estados Unidos, fomos pra Panamá, fomos pro Aruba, fomos pra Colômbia. A gente, cara, a gente conhece muitos países juntos. A gente conhece, sei lá, uns 15 países juntos ou mais do que isso, né? E a gente viajou muito sozinho, né? Depois que você tem filho, fica mais difícil você viajar. E mesmo assim, a gente já viajou umas duas vezes pro exterior com o filho recém-nascido, né? Mas, de qualquer forma, a gente, né, qualquer lugar que a gente viajou, do mundo inteiro, a gente, cara, a gente sempre se divertiu muito. A gente conta piadas, se diverte e ri. Raramente a gente briga, é muito raro, tá? Muito raro. E, geralmente, quando a gente briga, dura dois minutos. E isso é empatia. Empatia é o quê? É uma pessoa, cara, que é divertida, é uma pessoa que é legal você conviver com essa pessoa. E essa empatia, gente, vamos lá. Quanto mais legal você é, você tem que entender também uma coisa muito importante antes da gente voltar para os outros pontos. Tudo tem a ver com você. Tudo tem a ver com você. Quanto mais idiota você é, mais pessoas idiotas vão aparecer na sua vida. Quanto mais introspectivo você é, mais uma pessoa introspectiva vai aparecer na sua vida. Às vezes acontece o oposto, tá? Vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa extremamente submissa e aparece uma pessoa dominadora na minha vida. Isso é muito negativo, tá? Isso acontece também, tá? Ou seja, aparece uma pessoa oposta que vai ser prejudicial para você, né? O que é o ideal? O ideal, cara, é uma pessoa, tá? Uma pessoa que te faça rir, uma pessoa que te faça feliz, uma pessoa que é divertida de estar com ela, tá? Isso é empatia. É uma pessoa que gera uma empatia, que gera um rapor entre vocês, né? E é legal, né? Você conversa com ela e você ri. E vocês têm assunto para conversar. E a gente fala assim, né? Que é outro ponto importante. A gente fala assim, cara, quando você vê que você tem uma conexão com alguém, é no silêncio. Quando você está com duas pessoas, uma do lado da outra, no silêncio, você está tranquilo. Isso é uma empatia. Quando você está com uma pessoa do seu lado, pode ser amigo, pode ser namorado, pode ser ficante, pode ser o que for. E você fica incomodado querendo falar alguma coisa. Você não consegue ficar ali em silêncio com aquela pessoa. Isso é ruim, tá? Segundo ponto é a química, né? Tem que ter química, gente. Você tem que carapejar a pessoa e, cara, tem que ser bom. Tem que ser gostoso, né? Você, sei lá, né? A pessoa, né? Se você for fazer sexo com a pessoa, tem que ser sensacional. Por quê, gente? Porque, cara, isso vai durar, né? Sei lá, décadas, né? Com a mesma pessoa, né? Vamos com o cara dessa forma. Então tem que ser bom, né, cara? Tem que ser uma coisa legal, né? Tem que ser uma coisa, né? Que, pô, se você beija alguém, cara, tem um negócio diferente. Então, por exemplo, quando eu conheci a minha esposa, né? A primeira vez, né? A primeira conexão, a primeira vez que a gente ficou com o ano novo, cara, foi tipo, uou, né? E o engraçado disso, isso é o mais engraçado, né? Como eu fui solteiro durante muito tempo, cara, você, por exemplo, você ficou com a menina lá. Vamos supor que o seu amigo também já ficou. Cara, é interessante como a química, né? É uma coisa das pessoas. É uma com a outra. Tem aquela menina que você ficou, cara, que foi péssimo, né? Teve aquele cara que você ficou e foi péssimo, né? E aí o seu amigo lá, a sua amiga, né? A sua amiga ficou com o cara, o seu amigo ficou com a menina e foi uma parada de outro mundo, né? Porque a química é uma coisa pessoal. Eu não sei qual a explicação, se existe uma explicação científica para ter a menor ideia, né? Tem uma coisa da pele, não tem a menor ideia. Mas tem que ter isso, tá? E você tem que, como eu falei, tem que entender que essa química é você e a pessoa. Pode ser que se fosse seu amigo, se fosse outra pessoa, não ia ter essa química. Então tem que ter essa química. Esse é o segundo ponto, tá? Eu acho que, gente, isso é básico, tá? São os três pontos básicos para você conhecer alguém e levar isso para frente. E o terceiro ponto é o ponto mais importante de todos, que eu acho que é o mais importante que eu deixei para o final. Aqui é o ponto, gente, de alguém que quer prosperar na vida. E aí, vamos lá, gente. Alguém que quer prosperar na vida significa você casar com uma pessoa rica? E aí, vamos lá. E isso é legal, porque eu conheço muitas pessoas de famílias, né? Que tem muito dinheiro. E eu conheço muitas histórias, assim, tá? Já presenciei muito isso, né? Eu já tive namoradas, né? De famílias muito ricas. E eu vou te falar uma parada. Isso não serve para nada. Por que não serve para nada, gente? Vamos lá. Se você não é ladrão, geralmente é só ladrão que é assim, tá? Quando o cara é ladrão, o cara é corrupto, o cara é político, né? Essas porcaria aí do mundo que a gente vê, né? Quando o cara é bandido, o cara que é bandido, o cara não dá valor para o dinheiro. Então, o cara que é bandido, ele tem um filho lá de 10 anos, ele dá uma Ferrari para o filho. Porque ele não dá valor para o dinheiro, entendeu? Então, por exemplo, ele pode até pegar assim. Por exemplo, o filho pegou, fez lá 20 anos, ele deu um shopping para o filho. Geralmente é bandido que faz isso, tá? Geralmente é bandido. Existem algumas raras exceções, mas geralmente é bandido que faz isso, tá? Porque a pessoa não dá valor para o dinheiro. A pessoa vai lá e dá qualquer dinheiro. Então, assim, se você casar com uma mulher, com um cara que é filho de um bandido, né? Filho de um corrupto, de um picareta, né? Que o dinheiro dele veio de forma fácil, roubando, alguém enganando os outros. Provavelmente você pode ter acesso a esse dinheiro. Agora, né? Agora que esse papo não é para bandido, né? Esse canal não é para bandido, né? Agora, se você é uma pessoa honesta, né? Que eu acredito que você seja, né? As pessoas honestas, as pessoas que ficaram ricas honestamente, elas sabem o valor do trabalho, o valor do esforço. E elas não vão te dar esse dinheiro. Então, assim, se você casar com uma mulher rica, ou se você for de uma família rica, quem está vendo que é de família rica sabe disso, né? O seu pai não vai te dar as coisas de mão beijada. Isso não vai acontecer. Seu pai pode, né? O que o seu pai pode fazer de uma família rica? Pode, por exemplo, dar a melhor educação, né? Pode, por exemplo, falar assim, meu filho, cara, vai conhecer o mundo, né? Uma coisa que agrega valor para a vida da pessoa. Mas vamos colocar que o cara tem, vamos colocar assim, um cara muito rico, ele tem 5 milhões na conta, ele vai dar para o filho dele conhecer o mundo 30 mil reais, né? Ele vai, por exemplo, o filho que abriu um negócio, ele vai dar para o filho dele 20 mil reais, tá? Vamos supor que sejam grandes proporções, né? Porque depende da proporção. O cara tem 100 milhões de reais, né? E o filho dele que abriu um negócio de 20 milhões, uma startup bilionária. Quanto que o pai vai dar para ele? O pai dele vai dar para ele, sei lá, 500 mil reais, para ele começar com uma coisa pequena. Porque a pessoa sabe o valor do trabalho. E sabe que o filho dele vai jogar aquele dinheiro no lixo. Então, assim, todas as famílias ricas que eu conheço, sem exceção, nenhuma delas deu dinheiro para os filhos. Nenhuma, eu não conheço nenhuma. Gente honesta, eu não conheço nenhuma. Todas as pessoas, o filho teve que prosperar sozinho. Que nem eu te falei, o pai pode ajudar, né? Em alguma, dar um empurrão, ajudar a pagar o apartamento do cara. Pode ajudar a dar um dinheirinho para o primeiro negócio. Pode ajudar, mas é uma coisa muito pequena, proporcional ao que a pessoa tem. Então, por exemplo, se você chegou e quer casar com um homem rico, com uma mulher rica, né? E a pessoa tem 100 milhões na conta, e você acha que você vai ter acesso a isso, você nunca vai ter. Nunca vai ter. Você vai ter acesso, entendeu? Você pode até ter acesso a 50 mil, tá bom? Mas você não vai ter acesso ao que você pensa que você vai ter. Então, isso é um papo furado, sacou? Esqueça isso. Esse caminho é um caminho idiota, e é um caminho de gente preguiçosa, e é um caminho de pessoas, né, que não querem trabalhar, né? De pessoas que não querem correr atrás do seu próprio esforço, do seu próprio trabalho, de fazer acontecer, né? Então, esse é um caminho errado. Qual que é o caminho certo? O caminho certo é você, né, encontrar uma pessoa que queira crescer na vida. E para você conhecer uma pessoa assim, provavelmente ela só vai se interessar por você se você também for essa pessoa. Então, na minha opinião, um casamento que funciona, é um relacionamento para funcionar, tem que ter empatia, tem que ter química, e tem que ter principalmente uma pessoa que quer crescer na vida. O que é uma pessoa que quer crescer na vida, gente? Uma pessoa que quer crescer na vida, pode ser em qualquer situação. É uma pessoa que chegou lá e passou no concurso. Aí ela ganha 5 mil reais no concurso. O que que 99% das pessoas fazem? Vão ficar no concurso o resto da vida até morrer. O que que essa pessoa que quer crescer vai fazer? Fala, não, cara, isso aqui não é o suficiente para mim. Eu vou crescer aqui. Eu vou crescer na carreira, para aumentar o meu salário. Eu vou fazer um concurso melhor. Eu vou ficar aqui nesse trabalho para juntar uma grana durante dois anos, porque eu vou abrir um negócio. Vocês estão entendendo? A pessoa lá é dentista, dentista, né? A pessoa chegou lá, trabalha num consultório, para alguém. O que que uma pessoa quer crescer na vida? Cara, eu vou abrir o meu próprio consultório. E aí eu vou crescer. E aí o meu sonho é ter um hospital odontológico. E isso é uma pessoa que quer crescer na vida. E é isso que você tem que buscar numa pessoa. Eu acho que esse, cara, é claro que sem química e sem empatia não vai funcionar. Não vai funcionar, tá? Mas, na minha opinião, essa é a característica mais importante. Pessoas que querem crescer na vida. E isso não vale só, tá, gente? Para casamento, vale para relacionamento, vale para amizade. Isso vale para tudo. Vale mesmo para seus parentes. Seus parentes. Tem um monte de parentes, né? Um monte de amigo lá, um monte de parentes. Cara, só ande com os parentes que tem, que quer crescer na vida. O resto, cara, se afaste. Se afaste de pessoas que não querem crescer na vida. É tudo. Gente, eu estou falando de qualquer coisa, tá? Só para vocês entenderem. O cara é skatista, tá? O cara skatista. Qual o problema? Não tem problema o cara ser skatista. O problema do cara ser skatista é o cara que só quer andar de skate e não tem planos, e não tem sonhos. Agora o cara é skatista. E ele treina, né? Ele treina numa pista de skate 5 horas por dia. E, sei lá, 10 horas por dia. E ele malha para isso. E o sonho dele é ir para o X Games. E ele participa de concursos, de campeonatos. Ele ganha campeonatos. Você está entendendo, gente? O cara joga Free Fire. O cara joga Free Fire. Tem aquele retardado que joga lá no celular. E tem um cara que participa de um campeonato. O cara que participa do negócio. E o cara começa a participar de festivais. E o cara começa a ficar rico. Ou seja, gente, quem tem ambição na vida, não importa o que. Se é videogame, se é skate, não interessa. Essa pessoa vai mudar a sua vida para melhor. E essa pessoa vai mudar a vida dela para melhor não importa o que. Não importa o que. Porque se esse cara ganhou uma grana lá com Free Fire, chegou um momento e parou o Free Fire, esse cara que quer crescer, ele vai começar a buscar outros jogos. Ele vai começar a buscar outras coisas. E se tudo der errado, ele vai abrir uma barra quente, cachorro quente. Esse cara sempre vai crescer. E essa mulher sempre vai crescer. Então esse é o foco principal. É isso aí, pessoal. Até mais.